Quem ama Porto Alegre ama isso, isso, isso também Gosta disso, isso não, ama isso, isso não Você gosta dela, você gosta disso Quem ama Porto Alegre ama isso, gosta disso Isso não, ama isso, gosta disso, isso não Se você gosta disso, isso, mas não gosta disso, não gosta disso Vota nela, nela, nela Manuela